E essa menina tira a onda de soltinha No fundo essa fadinha sabe provocar Chega na festa, salta o alto de sainha Vai pro meio do salão e todos começam a pirar E essa menina tira a onda de soltinha No fundo essa fadinha sabe provocar Chega na festa, salta o alto de sainha Vai pro meio do salão e todos começam a pirar Mas ela tem uma pegada diferente Que faz um homem inocente logo se apaixonar Cara de soltinha, corpo, violão Quando chega no escurinho é uma tentação Mas ela tem uma pegada diferente Que faz um homem inocente logo se apaixonar Cara de soltinha, corpo, violão Quando chega no escurinho é uma tentação E toda, toda hora ela só quer brincar E passa a mão, tira a mão daquele lugar E toda, toda hora ela só quer brincar E passa a mão, tira a mão daquele lugar E toda, toda hora ela só quer brincar E passa a mão, tira a mão Love gostoso Quando eu te pego, faço a mão no teu corpo Te dou um beijo, um olhado E no escurinho a gente vai fazer Love gostoso Love gostoso Love gostoso Vem fazer love gostoso com a batinela Essa menina tira onda de soltinha Mas no fundo essa fadinha sabe provocar Chega na festa, salta o lado de sainha Pro meio do salão e todos começam a pirar Essa menina tira onda de soltinha Mas no fundo essa fadinha sabe provocar Chega na festa, salta o lado de sainha Vai pro meio do salão e todos começam a pirar Mas ela tem uma pegada diferente Faz um homem inocente logo se apaixonar Cara de santinha, corpo, violão Chega no escurinho é uma tentação Mas ela tem uma pegada diferente Faz um homem inocente logo se apaixonar Cara de santinha, corpo, violão Chega no escurinho é uma tentação E toda, toda hora ela só quer brincar Passa a mão, tira a mão daquele lugar E toda, toda hora ela só quer brincar Passa a mão, tira a mão daquele lugar E toda, toda hora ela só quer brincar Passa a mão, tira a mão, tira a mão daquele lugar E toda, toda hora ela só quer brincar Passa a mão, tira a mão, é assim ó, vim, vim Quando eu te pego, faço a mão no teu corpo Te dou um beijo molhado no escurinho A gente vai fazer Love gostoso, Love gostoso, Love gostoso Quando eu te pego, faço a mão no teu corpo Te dou um beijo molhado no escurinho A gente vai fazer Love gostoso, Love gostoso, Love gostoso Love gostoso, Love gostoso, Love gostoso Obrigado.